Assisti 1899 e foi uma experiência angustiante e ao mesmo tempo intrigante. Foram oito episódios incríveis, onde a todo momento eu tentava entender o que estava acontecendo, descobrir onde tudo aquilo ia se finalizar. E no final das contas, mesmo que eu tenha ali meio que captado um pouquinho do conceito do epílogo da série, ainda assim eu não saquei todo o final. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho da minha experiência assistindo, falar ali um pouquinho o que eu achei sobre a série sem spoilers no começo do vídeo, falar o que eu achei sobre ela com spoilers da metade pro final, que eu sei que vocês amam quando eu falo com spoilers e vocês já estão habituados aqui com o formato de vídeo do canal, mas eu quero já deixar claro aqui nessa introdução do vídeo que a série entregou algo que eu realmente não esperava, foi algo até bem maior ali do que tudo que eles foram construindo. E as diversas viravoltas ao longo do caminho serviram muito pra nos confundir, mas ao mesmo tempo também serviram como um complemento charmoso pra toda a trama que a gente foi acompanhando. Então a loucura da série no final das contas acaba fazendo sentido e ao mesmo tempo não faz tanto sentido e a gente fica pensando, vai ter segunda temporada, né? Se não tiver a gente vai bater em você. Eu apoto que vai ter porque vai dar audiência nessa série, porque é tão doida que o povo vai amar. Eu mesmo fui uma dessas pessoas que amou. Enfim, vamos pro vídeo, mas antes não esquece de deixar o like, já se inscreve no canal no Botão Vermelho, muito importante. Se não é inscrito, já clica lá e, claro, vai lá nos comentários me contar o que vocês acharam da série e se vocês ainda não assistiram, corre lá na Netflix que já tá disponível. Todos já devem saber que 1899 é uma série alemã criada pelos mesmos criadores de Dark e a história segue um grupo de passageiros do navio Kerberos que tem ali como destino a América. E esse navio acaba encontrando no meio do mar o Prometheus, que tá ali à deriva. E alguns passageiros do Kerberos vão investigar o Prometheus e quando eles voltam novamente pro navio, as coisas começam a ficar bem estranhas porque muita coisa vai acontecendo, muitas coisas vão ali impedindo eles de saírem de onde eles estão. Enfim, uma série doida, como vocês já esperavam, como eu já esperava, como todos já esperavam. Uma das primeiras coisas que eu acho bom destacar aqui no vídeo, que eu achei ali como um grande destaque da série, foi a diversidade do elenco que consegue ali trazer muitas pessoas pãs europeias. Tem muita gente falando várias línguas diferentes ao mesmo tempo e você fica ali, meu Deus, que tão falando uma língua aqui, tão falando uma língua ali. É muita gente se comunicando de maneiras diferentes e a comunicação, por ser em línguas diferentes, acaba se tornando um grande empecilho pra esses tripulantes do navio. Então temos ali um casal francês, uma gueixa cantonesa, um padre português e o acompanhante dele espanhol, uma família dinamarquesa da terceira classe. E claro, a gente também tem a nossa protagonista, que é a Maura, uma inglesa que tá lidando ali com o desaparecimento do seu irmão e ela tá em busca dele. E temos ali também um antagonista, que é um alemão, ele é o capitão do navio, que é o Ike, e ele forma uma boa dupla com a Maura durante a jornada que a gente vai acompanhar na série. Eu ainda achei que ele é um personagem que tem uma certa relevância, mas no final das contas não tem tanta relevância quanto a gente achava que ele teria. Vocês vão entender enquanto vocês assistirem. Mas ele é o centro junto com a Maura e é legal. a dinâmica desses dois personagens e as atuações, né? Gente, os protagonistas dessa série são muito bons. Eles chorando, né, tendo umas expressões de medo. Você sente o medo que eles estão sentindo. Muito da hora. Num conceito geral, você vai notando que todos os personagens dessa série têm problemas. E esses problemas acabam meio que remetendo muito aos seus passados. E acaba que esses passados são ali trazidos pra gente, né, espectadores, em forma de flashback a cada início de episódio. E o episódio, no geral, às vezes sempre tenta focar naquele personagem específico. Então o episódio 1 tem foco em um personagem ali. O 2 tem foco em outro personagem. E assim vai até os últimos episódios. Sendo que cada novo episódio também acaba nos entregando uma pecinha nova do quebra-cabeça. E a gente tem que ir aos poucos montando esse quebra-cabeça complexo e tentando entender ali o porquê alguns personagens têm identidades falsas. O porquê que alguns personagens têm tendência a fazer motim. O porquê que uma criancinha estranha tava no Prometeus. O porquê um passageiro estranho saiu do Prometeus e foi ali pro outro navio. O que que tá acontecendo entre esses dois navios? São tantas perguntas que você faz enquanto você tá assistindo. E a resposta é mirabolante, mas ao mesmo tempo não tão mirabolante. Então você fica no final tipo, ai meu Deus, o quê? E mesmo que essa série tenha um ritmo lento, eu pelo menos achei lento, ainda assim o mistério é tão delicioso de ser saboreado, que você devora todos os episódios numa tacada só. Você quer saber onde tudo vai acabar. Então é lento, mas você tá assistindo, você tá entretido. Você tá querendo saber mais sobre os personagens. E aliás, mesmo que os personagens pareçam que tenham enredos inconsistentes em alguns momentos, no final das contas, tudo tem uma certa explicação. E lembra o que eu falei um pouquinho antes sobre a barreira linguística que tem aqui na série? Então, essa barreira é um dos pontos positivos dela. Porque isso acaba elevando a história e traz um ar mais original pra toda essa escrita que a gente vê aqui. O elenco também se entrega totalmente a essa trama maluca. E a nossa protagonista é uma rocha sólida, que faz a gente se agarrar nela e a gente quer acompanhar a sua jornada. E entender o seu passado nebuloso, que acaba se tornando, às vezes, o grande foco da trama. Então, foquem muito na Maura. Ela vai ser uma personagem importante. E antes de eu passar pra parte com spoilers, eu só preciso aqui dar uma salva de palmas pra trilha sonora dessa série, que, gente, belíssima, maravilhosa, o rock acrescentou tanto ao final de cada episódio. As canções acabavam indiretamente conectando a gente com a trama irreal da série. E a fotografia de tudo, a ambientação do navio, os tons mais pastéis e mais desbotados, tudo remetendo meio que a 1899, a caracterização dos personagens, figurino, impecável, cada mínimo detalhe dessa série impecável. E CGI, gente. CGI, eu sou uma pessoa que ama reclamar de CGI, mas não tenho o que reclamar aqui. As cenas lúdicas foram muito bem feitas, pareciam até reais. E eu até ficava, meu Deus, realmente o mar vai abrir, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Eu tava acreditando em tudo. A Netflix deve ter investido bom dinheiro e valeu a pena, porque história é boa, personagens são bons, absolutamente tudo é bom. Ah, é muito boa. E a partir de agora, eu quero falar sobre a série com spoilers, tá? Então já fiquem avisados e se vocês não assistiram, já deixa o like, se inscreve aqui no canal. Não esquece de lá embaixo comentar o que vocês acharam ou se vocês vão assistir, né? Coloca lá. E se você já assistiu, fica comigo porque tem muito pra falar, hein? Vou começar essa parte com o spoiler dizendo que eu gostei de todas as peculiaridades dos personagens. Eu poderia falar sobre cada um deles aí unicamente, mas o vídeo ia ficar longo pra caramba. E se vocês quiserem outros vídeos sobre a série, sempre deixa nos comentários, porque aí eu sei se vocês querem ou não. Então, sempre deixa os comentários aí, tipo, ah, faz mais vídeos sobre essa série. Eu vou amar fazer, tá? Com todo prazer, aliás. Mas sem mais delongas, eu preciso destacar que todos os personagens da série traziam dilemas, como, por exemplo, repressão sexual que acontecia naquela época. Tínhamos debates culturais ali sobre os europeus e sobre o que que tava acontecendo naquele instante. Também tínhamos ali um debate sobre perda, sobre luto enraizado no roteiro. E, claro, a gente também teve ali um pouquinho sobre exploração sexual. E outros temas, como, por exemplo, imigração, teve bastante coisa sendo abordada na série. Mas tudo que foi abordado culminou num desfecho bem Black Mirror. E eu quero confessar aqui pra vocês que até a metade da série eu tava esperando alguma coisa tipo Triângulo do Medo, sabe? Que o desfecho do filme seria alguma coisa igual ao filme. Se vocês já assistiram, vocês entenderam o que eu falei. Se vocês não assistiram, recomendo que assistam. É muito bom ter na Amazon. Mas, assim, eu amo essa temática de filmes que se passam em navio. Então, absolutamente todos que eu já assisti nunca chegaram no ponto que essa série chegou. E aí eu fiquei um pouco surpreso. Porque eu falei, meu Deus, eles foram pro lugar, assim, que eu não esperava. E olha que eu já assisti muito filme de navio. Aliás, se vocês quiserem que eu traga uma lista aqui sobre filmes de navio muito legais, coloca nos comentários. E mesmo que eu tenha achado o final surpreendente, eu ainda não achei o final tão mirabolante e tão confuso quanto eu imaginava que seria. Algumas pessoas até podem discordar de mim sobre isso, né? Ah, falar, não, é confuso, mirabolante. Tudo bem, não tem problema, eu tô falando por mim, tá? Mas calma que isso não tira o mérito da série, tá? Porque ela foi um suspense psicológico sinuoso que me deixou entretido do início ao fim, tá? Mas, eu também tenho que falar que eu já tinha sacado que, no final das contas, tudo aquilo seria uma simulação. E que os personagens, no caso, né, os atores, enfim, vocês entenderam, eles estariam num metaverso. E por que eu digo metaverso? Porque esse assunto tá em alta, né? Não se preocupe, querida, fez isso. Upload fez isso. Periféricos fez uma coisa parecida. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo também teve uma abordagem, só que foi de multiverso. Eu não tô falando que essas obras são iguais, tá? Só pra vocês entenderem. Eu tô falando que tem uma similaridade ali no fundo, assim como Matrix. Matrix, eu acho que é a coisa que mais se assemelha aqui. E quanto mais a trama avançava, e mais eu juntava as pecinhas do quebra-cabeça, mais eu pensava que tudo era uma simulação. E eu saquei isso, principalmente, quando eu me toquei de duas coisas. A primeira é que o nome do navio era Kerberos, que era um nome bem familiar pra mim, porque, pra quem não sabe, eu sou graduado em sistema de informação. Não parece que essa carinha aqui já tem um diploma universitário, mas eu tenho. E por eu ter estudado informática, eu sei de muitos termos. Eu lembro ainda, tá? E Kerberos na informática é um protocolo de rede que permite comunicações individuais seguras identificadas em uma rede insegura. E o Kerberos utiliza um protocolo de segurança que é uma chave secreta que só a máquina com a comunicação certa pode acessar. E isso remete muito à Maura na série, que era a única que podia acessar a saída daquela simulação com a chave no seu pescoço. E por se tratar de um protocolo de rede, eu já tinha sacado que tudo aquilo que eles estavam vivendo era algo mais tecnológico do que aparentava ser. Então não poderia ser ambientado em 1899. Então teria que ter alguma coisa. Só se eles tivessem colocado o alien. Aí sim eles iam além do que eu estava imaginando. Mas não, eles foram pra um lado mais tecnológico. E a propósito, pra quem não sabe, a palavra Kerberos foi derivada de Cerberus. Que na mitologia grega era um monstruoso cão ali de três cabeças que guardava a entrada do mundo inferior, o reino no caso subterrâneo dos mortos, e deixava as almas entrarem, mas jamais deixava elas saírem. E eles despedaçavam os mortais que lá se aventuravam. E é basicamente a mesma coisa que a gente vê aqui na série. Todas aquelas pessoas que estavam no Kerberos estavam consecutivamente presas num loop de repetições e nunca saíam daquele local. Então aquele local era uma prisão. E sempre que eles tentavam se aventurar pra descobrir como sair dali, eles eram basicamente dilacerados, né? Despedaçados e voltavam pro começo do loop. E a segunda coisa que eu pensei pra meio que sacar um pouquinho da premissa da série foi o nome Prometheus. Que na verdade eu pensei tarde demais. Eu fui meio trouxa. Porque eu falei, meu Deus, Prometheus é um dos filmes favoritos aí meu da franquia Alien. Como que eu não pensei no nome antes? A nave Prometheus já dizia muito sobre o conceito da série, né? E eu aqui, ó, 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 nada. Além de também a NASA ter um projeto chamado Prometheus que era um projeto diferente do que a gente vê aqui na série mas ainda assim NASA, nave, hã, hã, hã e eu também não liguei os pontos. Ai, Matheus, ai, Matheus, eu tô assistindo muita coisa e meu cérebro tá parando de funcionar. E a série fala sobre cérebro, né? E, ó, o meu aqui ó tá bugando. A série buga o nosso cérebro e fala sobre cérebro. É interessante isso. Mas agora eu vou direto ao ponto e falar sobre o final porque eu aposto que esse vídeo já tá longo. E no episódio final nós tivemos boas revelações. Como, por exemplo, a da Maura ser a criadora de toda aquela simulação e ela ter feito a simulação pra viver com o Elliot que tava doente e, pelo visto, ele morreria se ela não tivesse feito ali aquela simulação que se passa meio que na cabeça de cada um. Tanto que essa simulação é apontada muito aqui na série como a alegoria da caverna de Platão onde a caverna simboliza o mundo onde todos os seres humanos vivem. As sombras apresentadas em seu interior representam a falsidade dos sentidos enquanto as correntes significam os preconceitos e a opinião que aprisionam os seres humanos à ignorância e ao senso comum. E isso é basicamente toda abordagem da série em uma única frase. E toda simulação que a gente vê durante a série era uma casa de bonecas que a Maura fez pra viver com o Elliot. Parece que ela levou todos os outros com ela nessa jornada. Mas o que a gente não sabe ao certo é quem são esses outros. E a gente só sabe o que a simulação queria nos mostrar. A gente nunca sabe quem realmente são as pessoas e se elas aparentam ser quem elas realmente são. A pergunta que fica na minha cabeça é será que todos são reais? Ou será que aquelas pessoas que se jogaram no navio naquela cena lá que eles ouviam o som eram, na verdade, NPCs, personagens não jogáveis daquele jogo da simulação? A gente ainda tem muita coisa pra ser trabalhada pra uma segunda temporada em torno desses personagens coadjuvantes que, ao mesmo tempo que ganharam suas histórias, ainda são bem nebulosas. A gente ainda não sabe muito sobre eles. O conceito da série no geral a gente já entendeu muito bem. No caso, tudo aquilo se passava dentro da cabeça de todos. A série aborda muito sobre a vastidão no nosso cérebro e trata ele como se ele fosse um grande computador e que aquele troço preto que a gente viu era uma espécie de vírus. E provavelmente o irmão da Maura mandou esse vírus pra tentar para ela e os outros que tentaram sair da simulação. Já aquelas passagens secretas eram basicamente portas de entrada pra outra simulação que, no caso, eram simulações dos passados dos personagens. Eles eram jogados naqueles lugares pra receberem suas histórias de fundo pré-criado. E o final de temporada junta todas as abordagens da série no único momento e mostra aquele vírus tomando conta do navio, o pai da Maura aparecendo e capturando ela, o Daniel ali usando aquele equipamento da mão dele pra mudar o código da simulação com impulsos magnéticos que, no caso, meio que ativariam no cérebro da pessoa, fazendo com que aquela injeção ali que usariam na Maura servisse como uma porta de saída pra ela em vez dela voltar ali pro começo da simulação. Na verdade, ela seria mandada pra aquele esconderijo do Elliot. E é nesse ponto que o Daniel fala pra ela que ela tinha que sair da simulação e parar o irmão dela, que ele era o responsável por tudo. Tanto que o final de temporada mostra a Maura acordando repetidamente numa máquina estranha. Várias outras pessoas da tripulação ali do navio estão à volta dela, todos presos em êxtase na máquina. E nós vemos que, no caso, a Maura tá numa nave espacial que chama Prometheus, e ela olha uma mensagem ali na tela que fala que seu café faça efeito antes da realidade. E essa é a mesma frase que aparecia na simulação. Quando a tripulação do navio começou a investigar, eles acabaram vendo essa mesma frase. Então, tem bastante coisinha conectada. Talvez essa frase fosse alguma coisa de escape. Talvez essa frase fosse pros personagens entenderem que ele estava numa realidade criada. Pode ser isso, sabe? Não tem muita explicação. Pelo menos eu não encontrei muita explicação pra essa frase. Se vocês encontraram, coloca nos comentários que eu quero muito saber. E a última coisa que a gente vê aí durante a temporada é a Maura vendo na tela do computador com o irmãozinho dela ali meio que deu oi pra ela, já que ela voltou pra realidade. E nós sabemos que esses dois não eram os melhores amigos. Já que a Maura diz ali pra gente durante o momento da temporada que o pai dela, o Harry, sempre gostou mais dela do que gostou do Kieran. Que é o irmão dela, no caso, né? E os dois se desentendiam muito. Então, pra uma segunda temporada, a gente talvez tenha um suspense espacial, que é um tema que eu gosto muito de ficção científica. Então, produtores, ó, diretores, criadores, façam isso acontecer, eu vou amar. Vocês estão em 2099, tem aí bastante tripulante a bordo, quase duas mil pessoas dentro daquela nave. Faz alguma coisa intensa acontecer. Gente, amo série espacial. Ih, uma série espacial de bom orçamento. Ai, meu Deus, faz tempo que eu não vejo uma. Faça isso acontecer. Só pra concluir, amei demais essa série, fiquei muito entusiasmado, fui surpreendido em alguns momentos, fui impactado em outros momentos. Eu, por exemplo, fiquei surpreso quando eu descobri que o Elliot e filho do Daniel, e os dois ali eram casados, a Maura e o Daniel, eu fiquei tipo, pfff, eu não esperava. Eu, no caso, achava que o Elliot e o Daniel eram a mesma pessoa em épocas temporais diferentes. E eu também não esperava que o pai da Maura tava preso junto com ela nessa simulação. Na verdade, eu achava realmente que ele era o vilão. E que o irmão da Maura estaria morto, né? Mas, no caso, o irmão da Maura é o vilão, e o pai não era. O pai era só um cuzão. E o irmão colocou o pai e a irmã na simulação, por ciúmes, talvez, porque o pai gostava mais da irmã. Ah, e a propósito, uma coisa que eu não mencionei, mas eu preciso, até coloquei aqui no meu rodapé das minhas anotações, é que o besouro que aparece durante a série, ele tem uma explicação, pelo menos, pra mim. A primeira coisa é o propósito desse besouro durante a série, que era abrir passagens. Então, ele conseguia ali, abrir pra locais que a gente achava que não existiam, mas, no caso, existiam. Aí, você fica imaginando, tá, mas o porquê que ele fazia isso? Daí, nós pensamos que esse besouro é um inseto. E ele sendo inseto, inseto em inglês é bug. E bug, usado no termo de computação, já que a série fala muito sobre computação, é o quê? Um defeito. E quando temos um defeito, talvez abrimos portas. Tanto que malwares entram por portas, que são bugs. Então, ele é um bug que abre passagens pra outros locais, que não deveria ter uma passagem. Então, acaba que tudo se liga, tudo se conecta no final das contas, e eu fiquei, tipo, pfff, quando eu pensei nessa teoria. Faz sentido pra vocês? E, aliás, no episódio final, eu acho que o Elliot fala que ele queria chamar esse inseto, que era dele, né, de Alfred. É isso? E se for Alfred, é o mordomo do Batman, que ajuda o Batman. Então, hum, 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 um ajudante, um inseto ajudante, um bug ajudante, ah, ah, sei lá, eu acho que é isso, acho que eu já tô surtando demais, eu posso ter devaneios, porque eu usei muito meu cérebro pra pensar nessa série. Mas é isso, deixa o like, é muito importante, se inscreve aqui no canal pra receber próximos vídeos, e não esquece de comentar lá embaixo o que você achou da série que eu quero muito saber, suas teorias, coloca tudo. E se você concorda comigo, se você discorda, coloca lá que eu quero muito saber. Gente, um grande beijo, e tchau. Tchau.